Sabe um golaço? Imagina um golaço de calcanhar. Foi o que fez o Vinícius Souza, do Sub-20 do Inter. Mas também no lance teve uma lambança do goleiro do Caxias. Quer ver? Quer saber mais? Vem comigo! Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. E esse vídeo é sobre um golaço. Um golaço de calcanhar feito pelo Vinícius Souza, do time Sub-20 do Inter, no gauchão contra o Caxias. Mas o lance acabou ficando meio bizarro por uma falha do goleiro do Caxias que, nossa senhora, eu já vou te mostrar o gol. Primeiro, te inscreve aí no canal, deixa o teu like, o teu comentário, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos e compartilha loucamente esse nosso conteúdo em todas as suas redes sociais, grupos de WhatsApp, amigos, no blá blá blá, no boca a boca. Leva a nossa mensagem adiante porque eu vou te mostrar agora. Eu vou parar de falar para você prestar atenção em imagens cedidas pelo Internacional desse golaço do Vinícius Souza com uma falha. Olha, depois a gente fala. Olha aí. Tu viu só? O que que fez o goleiro do Caxias no golaço? Quase estragou o golaço, por todo mundo presta atenção no que faz o goleiro. Quem bateu a falta nesse jogo foi o Leonardo, jogador do time Sub-20 do Internacional. A bola dá na trave e o goleiro do Caxias, chamado Renan, acha que a bola saiu. A bola parecia que ia sair e ele foi pegar a bola reserva auxiliar para cobrar o tiro de meta. Só que a bola voltou, deu no travessão e voltou para o Vinícius Souza que dominou e tocou de calcanhar para a rede, para o desespero dos jogadores do Caxias. Confere aí mais uma vez com calma o golaço do Vinícius. O Vinícius Souza é um jogador que veio do Canaã, da Bahia, que fez uma boa campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano. O Inter foi lá e contratou o jogador. Ele tem nove gols no Campeonato Gaúcho. Ele é vice-artilheiro do Inter na competição e está crescendo bastante nesse time Sub-20. Ele não é o artilheiro porque o artilheiro você conhece muito bem, quem acompanha mais as categorias de base do Inter. É o Luca, jogador que inclusive disputou a Copa São Paulo pelo Inter. Marcou vários gols, alguns deles bem bonitos, que foi comprado, se não me engano, no ano passado junto ao Ceará. O Luca é um jogador em que o Inter também aposta bastante. Nesse Campeonato Gaúcho Sub-20, o Inter atropelou o Caxias nas oitavas de final. Tinha feito 7x0 no jogo de ida e fez 5x0 no jogo de volta para dar uma recuada. O Inter segue agora para as quartas de final desse Campeonato Gaúcho da categoria Sub-20. É uma equipe formada por vários jovens que podem amanhã ou depois estar servindo a equipe principal do Colorado. Mas o grande efeito, o grande motivo desse vídeo é a estranheza desse gol. Foi ao mesmo tempo bonito e também bizarro pelo que fez o goleiro. Bola deu uma enganada, muita gente achou que ia sair. Se achou que ia sair, comenta aí nos comentários do vídeo o que você achou desse gol. Ele foi mais golaço ou ele foi mais bizarro, foi mais estranho, foi mais curioso pela ação do goleiro Renan do Caxias? Comenta aí, eu quero ler o que todos vocês escreverem aí no vídeo, nos comentários sobre esse lance do time Sub-20 do Inter, tá? Vou rodar de novo o gol e já me despeço de ti. Daqui a pouco eu volto com mais vídeos do canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho